Tem reforço no radar do Coritiba, sim, e tem reforço, tem especulação confirmada, tem especulação oficial confirmada pelo Coritiba. Três nomes foram confirmados como interesses do Coritiba para 2022. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho desses jogadores e quem são e tudo mais e se vão fechar ou não com o Coritiba. Mas antes faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação do conteúdo, faça o que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. Também faça o que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Então deixa o teu like no vídeo e vamos falar um pouquinho de alguns possíveis reforços do Coritiba para 2022. Bom, o presidente do Coritiba confirmou três nomes, que confirmou numa entrevista à banda B, que tem três nomes aí no radar do Coritiba e de fato estão no radar do Coritiba. Mas são três nomes complicados. Eu vou começar aqui pelo que parece, mas não necessariamente é o mais simples, que é o Copete do Havaí, que é um jogador já mais velho, que não tem um contrato tão longo assim. Segunda informação do 1-2 Sport é até o final de 2022, mas tem uma situação complexa aí, que é porque o Havaí vai liberar o jogador para o Coritiba. O Havaí também acabou de subir para a Série A, não faz sentido para o Havaí liberar o jogador para o Coritiba. E por que o Coritiba vai gastar dinheiro para tirar um jogador de 33 anos do Havaí? Então é uma situação complicada. Mas ela não é impossível não, dá para tentar resolver isso aí. O Copete que fez boa Série B do Brasileiro, fez 33 jogos pelo time do Havaí, marcou 7 gols e deu 6 assistências. Eu gosto muito do Copete, principalmente porque ele é um jogador muito raçudo. Muitas vezes os torcedores reclamam, ah, os caras não têm vontade, os caras de jeito nenhum não têm vontade, hoje em dia os caras também aí. Não dá para ler isso do Copete. Copete já jogou até com a barriga queimada no time do Santos. Jogou que se entrega muito. E é bom ter esse tipo de jogador no teu elenco. Copete é um deles, é interessante, mas não é uma situação tão fácil assim. O outro atacante é o Moisés da Ponte Preta. É o outro que fez uma boa Série B de Brasileiro, marcou 7 gols, deu 4 assistências. A complexidade aí está pelo seguinte, ele tem 25 anos de idade, ou seja, ele é novo, ele tem mercado ainda. Então ele pode ser vendido pela Ponte Preta para time, sei lá, mercado alternativo até da Europa ali. Terceiro, quarto, quinze calões da Europa que pode pagar bem. Pode ser vendido para a Major League Soccer, pode ser vendido para o Oriente Médio. Então ele tem bastante mercado, né? E tem contrato com Curitiba, com Curitiba não, com a Ponte Preta até 2024. Então não é fácil para o Curitiba conseguir fechar essa contratação e tem muito time de olho. Ele é especulado em muito time. Quando eu faço os vídeos aqui no canal de reforços, que eu acho interessante para os times para as temporadas seguintes, o Moisés é sempre citado aqui pelos inscritos do canal. Muita gente fala que, pô, queria um acesso no meu time, queria um acesso no meu time. Então não é uma contratação muito fácil, tem contrato longo, é novo, mas não é impossível também. Conseguiria ver o Coxa fechando essa contratação. E por último, o que parece ser o mais difícil pelo preço do mais, é o Johan, do Atlético Mineiro. Jogador que tem passagem, inclusive, pela base do Coxa. Está com 28 anos de idade, está sem espaço no Galo, mas é um jogador carinho, um jogador um pouquinho complicado. O Galo e o empresário do jogador falaram que não foram procurados. Talvez estejam querendo dar uma valorizada, sei lá. Geralmente o empresário, quando quer valorizar, ele fala, mas enfim. O Galo também não sei por que vão falar que não fecharam, enfim. Mas o Coxa já confirmou que tem interesse no jogador. Tem contrato em 2023 com o Atlético Mineiro. É um jogador negociável, porque não joga no Atlético Mineiro, então é inegociável. Tem outros times de olho e eu acho que seria uma boa contratação, sim, em Curitiba. É um jogador de Série A. É um jogador que daria um nível técnico interessante para o meio do Coxa para a próxima temporada. Para jogar a próxima temporada, para pelo menos não cair para a Série B. Para fazer um meio de tabela legal. Eu acho que o Johan é um bom jogador até para sonhar com alguma coisa a mais na temporada. Eu acho que o Johan agregaria bastante qualidade ao meio de campo do Curitiba. Como outros dois jogadores também. Mas são contratações que têm as suas peculiaridades, não são tão fáceis assim de serem concretizadas. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham desses três jogadores. São bons nomes para o Coxa ou não são bons nomes para o Coxa. Comenta aqui. Muito obrigado por ter achatado esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.